Governo de São Paulo revê obrigações da via mobilidade para a construção e adequação de pátios e acesso de estação. Vamos tratar desse tema aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Renato Lobo, você está no Via Trollibus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. Se você se interessa por esse tema, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui nós temos vídeos publicados todos os dias a respeito de mobilidade urbana e transporte coletivo. Pessoal, uma decisão da Secretaria de Parcerias e Investimentos, a SPI, revisou algumas obrigações previstas no contrato da via mobilidade para a operação das linhas 8 Diamante e Nova Esmeralda do sistema de trens metropolitanos. Trata-se de duas adequações de pátios e um acesso de estação que a empresa privada deveria promover, conforme previsto no contrato de concessão. Segundo publicação no Diário Oficial, a operadora deixará de realizar totalmente um ponto previsto em contrato e parcialmente outros dois. São esses três pontos descritos no Diário Oficial. Primeiro, supressão integral do empreendimento 40, que é a complementação do acesso norte da estação Jardim Silveira da linha 8 Diamante. Supressão parcial do empreendimento 58, que é a realocação para o pátio Engenheiro São Paulo. E supressão parcial do empreendimento 60, que é a realocação do pátio Parque Ecológico do Tietê na linha 13 Jade. Tratavam-se de obrigações da via mobilidade, que ela tinha que fazer parte do contrato de concessão. Seriam contrapartidas. No caso aqui dos dois pátios, eles estão com a CPTM e a operadora privada deveria promover essas readequações. Segundo esses contratos, segundo essas determinações, nas três determinações, está prevista a recomposição de equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que se dará em um momento oportuno via compensação de créditos regulatórios existentes ou a serem constituídos. Ou seja, a compensação será em favor do governo. Provavelmente isso deve ocorrer depois, em um momento oportuno, já que a empresa deixará de fazer três melhorias e isso depois acarreta nesses equilíbrios econômicos-financeiros. E em nota ao via trólibus, a Secretaria de Parcerias e Investimentos informou que as supressões dos investimentos publicados no Diário Oficial desta terça geraram crédito de aproximadamente 200 milhões em favor do Estado, que serão utilizados para investimentos nas linhas 8 e 9, a qual serão anunciados em breve pela Secretaria. Os empreendimentos suprimidos após as devidas análises técnicas foram considerados impertinentes, de acordo com a pasta, seja por já terem sido executados pelo município ou estarem previstos os próximos lotes de concessão do programa São Paulo nos trilhos. E é isso, pessoal, essa informação que a gente tem a respeito da concessão das concessões aqui em São Paulo, esses três pontos trazidos em publicações do Diário Oficial. é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo, grande abraço.